Eu te amo, Ravena! Pode, não pode, não pode trair, não pode! A Lequina, você nem é minha namorada! A Ravena é muito mais bonita que você, olha o olho dela! A Santa Feira é mais bonita! Ai, é como você mora com uma mulher, Maio! Vai se ferrar, você não deve trair! Olha só, eu vou refrescar a sua memória, você deu em cima de mim no Tinder! Você não pode me bater, né? Que não tô de boa aqui na minha tranquilidade! Eu sou tranquilo! Eu só quero te amar, meu amor Eu te prometo, Arlequina Eu quero voltar pra você pra sempre Ficar ao seu lado Não, 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 não Agora para conquistar o meu coraçãozinho Eu não sei se você tá sabendo Mas vai ter uma corrida dos filhosos e furiosos Sim E se você quiser ganhar o meu coração Você vai ter que ganhar a corrida Sim, Marcos Marcos Bom Tudo bem então, Arlequina Já que é assim que vai ser É melhor a gente fazer essa corrida Até onde, Marcos? Sim, até onde? Você pode escolher, seu perdedor Vamos fazer até esse lado da praia Seu bandido Bandido é você Meu pai é melhor que você, seu Espera Vai, Arlequina Vai comigo, Marcos É a Ludmilla Tá, é a Ludmilla, então vamos 1, 2, 3 e... Tchau Só de chegar na Japão Ah, ele venceu Eu ganhei... Eu ganhei, gente Eu sou mais veloz, Arlequina Agora você é minha namorada Deixa eu pensar Deixa eu pensar Meu Deus Ué, tu não falou que quem vencesse fica... Quero dizer Eu não entendi por que nós apostamos nessa corrida Ele é um bebê Sim, ele é um bebê Mas quer saber? Eu te enganei todo esse momento, tá? Sabe por quê? Por quê? Porque você me traiu com a Raveni Quer saber alguma coisa? Eu prefiro um Homem-Aranha Sou Toretto Desde sempre eu fui Eu tenho amor à família Virei o Bebê-Aranha Para poder enganar E sabotar você, Miles Com isso Eu firmei tudo no meu celular 4K Irei levar para o Comandante Gritzels E você será a difamação da cidade Vocês não me pegam! Vamos atrás dele A Lizzie não pode deixar O bebezinho O bebezinho era um bandido Eu te falei Tem que pegar ele Vamos pegar o Toretto Vamos pegar o Toretto Cadê ele? Ele vai deixar inviável a aventura Ai, meu Deus do céu Ele ultrapassou aqui Eu tô chegando Aqui Perfeito, Alequina Ah, não! Ai, eu achei que o carro explodiu Acelera, Pelé Ele tá indo para o FBI Mas parece que ele só quer brincar de bate-bate Ai, meu Deus do céu Ele tá indo para o aeroporto E fugindo de avião Meu Deus A gente vai ter que impedir a decolagem desse avião, Alequina Alequina, mete bala, Alequina Mete bala nele Tenho certeza, tenho certeza Não me pegam! Eu vou levar para o centro da cidade E vocês vão perder o emprego de vocês Não, a gente vai perder você em uma cháula Eu não posso perder o meu emprego de ajudante de vendas Volta aqui, seu bandido Abre o portão Abre pra mim, guarda Abre, seu carro não pode fugir Esse mês eu fui o funcionário do mês Porque eu vendi muito suflé Ah, suflé é a casa do caramba Eu irei fugir de um jato paranomarco Eu sou o Brian Meu Deus Ele realmente sofreu um acidente de carro Tadinho, não Torito Vocês devem ficar juntos Dei um beijo antes da minha morte Esse era o meu sonho Dei amor Dei um beijo Eu fui contratado pelo Miles Pra fazer toda essa bagunça Pra ele conseguir um beijo seu Mas todo esse potencial que o Morales tem Eu acho que eu estou realmente muito apaixonada por você Porque você conseguiu Eu sou Homem-Aranha Eu também te amo Eu não te notei antes, seu homem Você é demais Normalmente me chamam de espetacular Parabéns Tá, mas e agora? E agora nós vamos fazer sabe o que? O que? A dancinha da vitória Eu adoro dancinha Mas mal eles esperavam Que tinha alguém observando eles E tudo isso ia mudar Fiz muita harmonização artificial Por que amargou esses difamadores de uma figa Empilhadeira Vocês não me pedem por esperar Cuidado alegreira A gente vai ter que pegar ele A gente vai ter que pegar ele Toretto de novo Toma, esse maquin lixo Você não é veloz e furioso Toretto Droga E você não é um Homem-Aranha de verdade Você é uma cópia Ai droga, não pode ser Como é que a gente vai derrotar ele? Eu vou ter que usar minha bazuca Entra nesse carro Minha bazuca Não, não, não Nossa É, mais uma vez A aventura foi salva pelo Miles Morales E ele tem uma mensagem pra você que tá assistindo A mensagem é a seguinte pessoal Respeite sempre seus pais Ajude-nos nas tarefas Ajude as pessoas mais burras nas tarefas da escola Respeite papai e mamãe Faça dieta Faça exercícios físicos Jogue futebol, basquete, voleibol Yes!